Nike ou Adidas, chupatec brilha no pulso Joias raras eu já fiz curso, gosto americano de gringo de russo Pega beat e depois eu abuso, 212, é só isso que eu uso Usa peg e não me abuso, gosto americano ou russo Nessa aula eu já fiz curso, só uso porte de luxo Iluminado, meu patec tá do lado, sempre andando trajando Crocodilo tá volado, olho gordo, tô furando no frasco Minha proteção ao pé celestial, minhas lutas, vida é vendaval Ela só olha pros bandes do mal, meu guarda-roupa vira um pataná Tem patilha de acareta na pola, duas vadias sentadas no colo Eu não vivo nessa vida na solo, o meu draper você só é um tolo Muito ar sem preso no meu pescoço, nessa vida eu nunca fui formoso Sinto mais forte, pareço até ontem, mas chego no pique porque nós já voos 212, é só isso que eu exalo, tinha um antiporte de bala 212, é só isso que eu uso, uso apego e não me abuso Gosto americano ou russo, nessa aula eu já fiz curso Só uso porte de luxo, iluminado, meu patec tá do lado Sempre andando bem trajado, crocodilo tá volado Olho gordo, tô furando no frasco Minha proteção ao pé celestial, minhas lutas, vida é vendaval Ela só olha pros bandes do mal, meu guarda-roupa virou patanal Tempatia, jacareta na pola, duas vadias sentadas no colo Eu não vivo nessa vida na solo, o meu draper que vocês são um tolo Muito ar sem preso no meu pescoço, muitas outras, mas eu sei nunca o uso Essas ruas são meio perigosas, esses caras são bit e necros Meu patec tá brilhando no relógio E guarda-roupa do papo e virou um zoológico Ela me liga, sabe como eu vou Vê suores portando no bali, tchonchú, o Vitor Hugo A minha mochila bem comanda, roupas bem marcadas Joias raras, atapetandas O meu nome no ouvido dela deixou uma molhada Bolsa lacrada, roupa das anas Tchú, tchú, nós exalou no cross Ponto de look virou lagosta Jovem rico aqui do Pentecoste Peita, touro, assunto aqui na esponja Moitou uma loja, 212, só bag de grifo Ela olha pra mim dentro desse baile Que essa rana pica, isso é ambiental Jovem rico aqui do Pentecoste Peita, touro, assunto aqui na esponja Tchú, tchú, tchú Tchú, 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 tchú